Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos aqui falar pra vocês, agora em primeira mão, quem é o líder da semana do BBB 2019, ok? Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, sempre falo que mais de 80%, se esquece de se inscrever e deixa o seu like. Galera, é o seguinte, a prova do líder da semana foi feita em várias duplas, tínhamos Michael e Tereza, Paula e Ariane, Isabela e Carolina, Gabriela e Rodrigo, Elana e Darley, Risa e Alain, cada dupla tinha 4 caixas diferentes da Maxton e 12 personalidades, eles deveriam colocar nas embalagens as personalidades de cada mulher na caixa e quando acabassem deveriam apertar o botão, a cada rodada, o painel mostrava o resultado e ao final da prova, quem ganhou foi Darley e Elana mais uma vez, só que é o seguinte galera, um ficaria com 10 mil reais e o outro ficaria como líder, né? Então, vamos aqui confirmar pra vocês qual foi a escolha deles para levar os 10 mil e ser o líder da semana. Inversamente ao que aconteceu na semana passada, dessa vez quem ficou com a liderança foi a Elana e o Darley ficou com uns 10 mil reais, ok galera? Então, vocês curtiram, deixem aqui a sua opinião, deixem seu like pro vídeo e se inscrevam no canal Notícias do Big Brother Brasil, aqui primeira mão no canal Hot Notícias.